Bom rapaziada, estamos em mais um dia aqui no servidor de Dragon Block C Faz um tempinho que eu não jogava, galera Mas é porque o servidor, ele estava meio off Ele estava em manutenção e o servidor atualizou, galera E chegou uma coisa nova muito da hora que eu quero estar mostrando pra vocês Que no caso é um novo planeta de farms Cara, e além de ter chegado esse novo planeta de farms, galera Eu quero falar pra vocês que o servidor resetou Então tá todo mundo de igual pra igual, vem a jogar, tá? Tá aqui na descrição, IP, modpack, tudo Vamos jogar aqui no servidor Então todo mundo vai começar fraquinho Eu já tô forte porque, bom, eu tô exatamente faz dois dias aqui farmando Então eu praticamente consegui recuperar minha força Tanto que eu tô com 7 mil de battle power na base Antigamente eu tava com 20 mil de battle power na base Mas tá de boa se com 7 mil E minha transformação no máximo é o Super Saiyajin Blue Que faz eu ficar com 32, se eu não me engano, 32 milhões de battle power Ou seja, é muito forte, tá ligado? É muito forte Mas mesmo assim, galera, eu ainda não consigo derrotar o novo planeta Que eu vou mostrar pra vocês Então eu vim aqui dar um barra planeta Eu consigo vim farmar no novo planeta Que no caso é o novo Namek Agora é só eu falar aqui com o grande patriarca Que ele me leva pra esse novo planeta de farm Onde o farms é 100% melhorado E os mobs é muito mais forte Ó, eu vou me transformar aqui no Super Saiyajin Blue, né? Que no caso é a minha transformação mais forte E mesmo no estado de Super Saiyajin Blue, galera, e usando essa minha espada Que dá tipo, dá 1.257 de dano Ou seja, é uma espada muito forte Eu ainda tenho um pouco de dificuldades pra farmar aqui nesse planeta, ó Tipo, eu consigo derrotar os mobs, tá ligado? Mas eu tenho um pouquinho de dificuldade, ó Derrotei aqui e derrotei esse daqui também Porém, o problema não tá aqui, rapaziada Falando aqui com cola Se eu não me engano, esse daqui é o cola, o irmão do Frieza É o planeta nível 2 E entrando pro planeta nível 2 A parada já fica mais em cima, tá ligado? Porque, ó, eu já tô aqui com o Super Saiyajin Blue E com o Super Saiyajin Blue, ó Eu já praticamente, mano, não consigo derrotar todos, tá ligado? Tipo, eu consigo derrotar esses bichos aqui Só que o problema não são os Namek Senjin, tá ligado? Não são os Namek Senjin E olha isso, ó Demora bastante pra eu conseguir derrotar eles, mano Derrotei eles aqui Mas o maior problema não são eles, galera O maior problema dessa ilha aqui é simplesmente o boss, tá ligado? Que tem aqui, ó, esse boss aqui O Baby Ozaru Tem outros bosses andando por aqui Que, se eu não me engano, aqui tem outro Que, no caso, é o Ubi, não é? O Vegeta E tem vários e vários bosses Só que esses bosses, eu ainda não tenho força pra lutar contra eles Ou seja, eu tenho que ficar mais forte ainda E olha isso, minha transformação já acabou, galera Foi o que eu falei Eu tô forte, mas não o suficiente pra enfrentar esses bosses Mas eu tenho meio que um plano pra conseguir mais forte do que eu já tô Antes de tudo, eu quero mostrar pra vocês Que, tipo, eu preciso farmar no planeta Até porque as sagas não me ajudam mais Se eu vim aqui e dar um barra Warps Tem aqui as sagas E mesmo indo na saga mais difícil Que, no caso, é a saga difícil Que é a saga Majin Buu Que é só vir aqui, ó E falar com o Goku Que ele vai levar pra level 49, 75 Mas até na minha forma base, galera Eu não tenho dificuldade alguma pra derrotar os mobs, ó Tipo, eu derroto eles na forma base Muito, muito rápido Então, tipo, acaba não sendo útil pra mim Eu derrotar eles E se eu me transformar em Super Saiyajin Blue Creio eu que eu consigo levar qualquer mob daqui Em um hit, mano Ó lá, vamos tentar aqui o da Burau Não, o da Burau eu não levei em um hit Mas, mesmo assim, é um farm isso que não vale a pena pra mim, galera Porque, tipo, as coisas que eu vou ganhar aqui farmando É muito pouco pra eu ficar mais forte Ó, vou derrotar aqui, ó O Buu com tanta facilidade, tá ligado? Isso que eu nem tô usando aqui o negócio pra focar, galera Porque se eu usar o meu Kissense, mano Fica ainda mais fácil, ó Eu só vim aqui, ó Uso o meu Kissense e, mano Dois hits, tá ligado? É por esse motivo que eu tenho que ficar mais forte E pra ficar mais forte, rapaziada Eu tenho um plano E esse plano consiste em eu falar aqui com o Sr. Kaiô Até porque aqui o Sr. Kaiô tem uma habilidade chamada Kaiô Ken E esse poder nada mais, nada menos do que multiplica o meu poder, tá ligado? Ó, eu tenho aqui o Kaiô Ken e eu consigo Será que eu consigo evoluir ele mais alguma vez? Ó, não consigo porque eu não tenho TP Ó, mas se liga Eu no meu máximo Eu tenho um total de 32 milhões de Battle Power Agora, ativando aqui o Kaiô Ken O meu poder vai multiplicar, galera Vamos lá Ativa aqui o Kaiô Ken E agora eu tenho 34 milhões de Battle Power Foi pouco, mas eu consegui multiplicar Eu vou voltar aqui pro lobby rapidão Até porque eu acho que eu consigo pegar mais TP Até porque eu não peguei meu kit, galera Então eu vou dar aqui um barra kits Kit Youtuber Lembrando, se você for youtuber e gravar aqui no servidor Além de você ter o benefício de jogar com o Crazy Que eu vivo farmando no servidor E jogando Você pode ganhar o Kit Deus Que é o kit mais poderoso do servidor Ah, e se você não for youtuber Todo mundo começa com o Kit Boo, tá? Pra ninguém começar fraco Todo mundo vai começar com o Kit Tem aqui, ó O Kit Boo Todo mundo começa com esse Kit Então vamos pegar aqui o meu Kit E perfeito Eu ganhei essas Orbs aqui E essas Orbs, se eu não me engano, me dá TP Tanto que eu ganhei um pouquinho mais de TP Será que é o suficiente pra aumentar o Kaiô Ken? Não é o suficiente pra aumentar o Kaiô Ken Mas como eu falei, rapaziada Crazy 1007 sempre tem um plano Usando esse comando aqui, ó O Armazém TPs Eu consigo pegar os meus TPs armazenados Então é só ver aqui, ó Armazém TP Resgatar E eu pego 1 bilhão de TP, galera Sim, é simplesmente 1 bilhão de TP E agora com esses 1 bilhão de TP Eu acho que eu vou upar um pouquinho o meu Kaiô Ken Cara, eu não sei quanto o Kaiô Ken tá gastando de TP, ó Mas eu consegui deixar ele aqui no nível 3 E talvez, assim, no nível 3 Será que eu consigo derrotar os bichos lá, mano? Ó, vou utilizar aqui O meu Super Saiyajin Blue Cara, eu também posso pegar meu TP iniciar O meu TP diário, né? Eu não peguei meu TP diário E talvez eu possa comprar até mais técnicas, galera Ó, por aqui eu sei que tem o TP diário Aqui, ó TP diário com Bills, ó Pegar aqui, ó 5 milhões de TP E 5 milhões de TP Eu quero criar uma técnica, galera Ó, vou criar aqui uma técnica Ela vai ser tipo Blast, Disque, Laser, Espiral Lunge Blast, Barrage Cara, eu acho que Barrage É aquela que joga um monte, né, mano? Eu acho que é aquela que joga um monte Vou deixar Fast O Damage eu vou deixar no máximo Effect No E o Color Eu vou deixar Red Color Red Eu vou deixar Barragem de Ki Será que eu consigo criar, mano? Accept Ó, cria aqui, ó Barragem de Ki Será que eu consigo soltar, galera? Caraca Calma aí que eu quero soltar esse poder aqui, mano Ih, acabou meu Ki, galera Esse é o problema, né, mano? Foi o que eu falei Eu preciso farmar Porque senão o meu Ki já era Bom, galera Por algum motivo Eu não tô sabendo Usar o meu poder aqui, não, cara Eu não sei qual botão tem que trocar Mas eu queria muito trocar os meus poderes, cara Ah, eu criei um poder e eu não sei usar, velho Como assim? Esse é o momento que vocês vão ter que comentar Como eu faço pra utilizar o poder que eu criei Porque eu queria muito usar Mas eu sei que normalmente aqui na arena tem um boss, galera Se não tiver aqui o boss na arena, ó Tem um boss aqui, ó Eu quero ver se com o meu Super Saiyajin Blue Mais o Kaioken Eu consigo derrotar ele com facilidade Tudo bem que ele é um boss mais básico Mas eu quero ver, galera Vamos lá, ó Vou me transformar aqui no Super Saiyajin Blue Vamos ativar aqui agora o meu Kaioken Agora tem o Kaioken até nível 3 Ó, eu tive aqui, ó O Kaioken nível 1 Vamos lá, ativar aqui o Kaioken nível 2 E agora o Kaioken nível 3 E boa Eu tenho o Kaioken vezes 10 E meu Battle Power já tá com 38 milhões Ainda tem esse TP aqui Eu quero aumentar esse TP no meu SPI, galera Quero aumentar todo esse TP aqui no meu SPI Porque o meu Ki tá acabando muito rápido, mano Aí eu tenho tudo de SPI Vamos comer E será que eu consigo derrotar aqui o Baby, mano? Toma! Nossa, eu vou conseguir derrotar o Baby, galera Eu vou conseguir derrotar o Baby, mano Eu só não tô conseguindo focar no Baby por algum motivo Mas eu vou conseguir derrotar ele, velho Toma, toma Ih, vamos lá Perfeito Derrotei o Baby E ainda ganhei duas raízes de cana-de-açúcar Eu também ganhei algumas K, mano Que da hora Cara, se eu conseguir derrotar o Baby, mano Talvez eu até consiga derrotar lá no Planetas, velho Cara, se eu derrotar no Planeta, mano Eu vou conseguir fazer algo incrível Até porque eu tenho o poder de um Deus, mano Tipo, eu tenho Super Saiyajin Blue Mas eu quero quem? Eu virei o absoluto Goku, tá ligado? Mas beleza, ó Vamos vir aqui Vamos entrar no Planeta Vamos falar aqui com Kula Pra entrar no Planeta 2 Eu só tenho que ficar ligeiro aqui com a Semente dos Deus, né? Porque eu tenho pouquíssimo aqui Ih, será que eu não tô, não? Cara, eu acho que eu não vim pro 2, não, velho Porque eu corri Ah, não Já tô no 2, sim Caraca, eu sou meio bobo Vamos ver, ó Com esses Namek aqui, ó Nossa, os Namek só vai apanhar, galera Os Namek só vai apanhar, mano Olha isso Os Namek aqui, mano Já era, filho Vamos apanhar demais, mano Com os Namek eu já tô conseguindo derrotar eles bem de boa, mano Mas foi o que eu falei Eu quero ver com o Boss, mano Ó, derrotei todos Mano, será que eu já consegui enfrentar algum Boss, cara? Se eu conseguir enfrentar algum Boss Mano, eu vou tá feito Eu não sei se vocês sabem disso, galera Mas faltam apenas um dia pra final E a final é valendo simplesmente 100 reais, mano Então, tipo Cara, eu quero ganhar esses 100 reais, tá ligado? Ah, e lembrando Se você ainda não deixou o like Deixa o like, tá? Pra gente tá fazendo mais séries em servidor E lembrando, é aberta pros inscritos Vocês podem jogar comigo Mas beleza, ó Aqui na minha frente já tem o nosso primeiro Boss Eu vou até tentar mudar aqui os controles pra focar Vamos tirar esse mundo aqui, ó Beleza, agora eu consigo focar aqui Será que eu consigo enfrentar, mano? Nossa, eu tô mudando Eu tô mudando, mas eu acho que eu consigo enfrentar, galera Vamos comer aqui Mano, se eu conseguir derrotar esse... É o Godita! Nossa, eu tô enfrentando o Godita, galera Ai, vamos, 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 vamos Beleza, comi Tá, se eu conseguir enfrentar o Godita, mano Eu tô muito bom, galera Eu tô muito, muito, muito bom, cara Beleza, sobe, sobe Tá, um segundo Beleza, comi Vem, 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 vem Caraca, mentira, mano Mentira que eu enfrentei um Godita, cara Nossa, eu simplesmente derrotei um Godita, cara Mano, se eu derrotei um Godita Eu tô tão confiante que nada mais me para, ó Aqui tem um Baby Ozaru Será que esse Baby Ozaru, ele é mais fraco do que o Godita, mano? Ou será que... Eu acho que ele é mais forte, hein Hum, eu tô começando a achar que ele é mais forte Até porque o update, galera, do servidor Foi do Dragon Ball GT, mano Caraca, ele é muito mais forte do que o Godita, mano Ele é muito mais forte que o Godita, pelo que eu tô vendo Mas eu também vou conseguir derrotar Cara, ter juntado o Kaioken com o Super Saiyajin Blue Foi a melhor coisa que eu fiz, mano Beleza, come aqui Vamos lá, vamos lá Vai Tá, eu acho que agora eu vou conseguir derrotar ele Sem comer outra semente E derrotei E ganhei três núcleos perfeitos divinos, cara Cara, eu acho que foi muito bom esse combo Eu sei que vocês devem estar com uma dúvida Nesse exato momento Crazy, por que você não evoluiu pro Blue Evolution? Cara, a resposta é muito simples, rapaziada Eu acho que o Kaioken com o Super Saiyajin Blue É mais forte do que o Blue Evolution puro Isso é óbvio E eu acho que ele gasta bem menos energia, mano Se eu tiver TP, eu posso estar fazendo esse teste, ó É que eu não tenho TP, mano É muita coisa, velho É muita coisa pra eu conseguir fazer isso Mas assim, eu já consegui derrotar o Baby Aqui tem o Vegeta Super Saiyajin 4 Tá, se eu derrotar o Vegeta Super Saiyajin 4, galera Eu vou falar que eu tô pronto pra final, mano Vamos ver O Vegeta Super Saiyajin 4, ele é... Nossa, ele é bizarro de forte Ele é bizarro de forte Tanto que ele é nível 180, galera Mas eu acho que eu consigo enfrentar ele sim, mano Dando mais recuada sim, tá ligado? Eu consigo Ele tá regenerando Não regenera não Toma, você não pode regenerar não, meu parceiro Você não pode regenerar não, meu parceiro Cara, se eu enfrentar aqui... Mano, é difícil, mano É muito difícil Mas eu acho que dá, galera Recuando e com muita semente dos deuses dá, tá ligado? Recuando e com muita semente dos deuses Beleza Vamos lá Ai Ai, come, 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 come Nossa, eu quase fui de base, galera Beleza, volta Ih, vou tentar derrotar aqui o Vegeta Caraca Mano, eu vou conseguir, velho Eu vou conseguir, velho Nossa Calma aí Beleza Vamos lá E derrotei o Vegeta Nossa, galera Eu tô muito forte, velho Essa combinação que eu fiz de Blue com Kaioken é muito bizarra E o meu TP só vai subindo Isso é coisa boa, tá ligado? O meu TP subindo, mano Mas eu quero realmente depois fazer o... Eu acho que eu vou resgatar mais TP Eu acho que é o meu máximo que eu posso resgatar, tá ligado? Esse 1 bilhão Talvez eu consiga evoluir mais um da Godform Não, não consigo Mesmo assim, tá faltando, ó 100 mil de TP, cara Hum, talvez no próximo dia eu vou ter que entrar aqui Pra ver se eu consigo evoluir, galera Mas, bom, mano Eu tô um absurdo de forte E eu tô começando a ficar bem ansioso pra essa final E eu tô começando a ficar bem ansioso pra essa final